Vem minha coça, vai mostrar Oxê, já vai com a mão pra cima, por favor Vem da mão pra cima, vem da mão pra cima Vem da mão pra cima Eu, 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 eu Vem, vem, ah, 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 ah Isso é Batalha da Norte, invadir a cena Tudo que vai voltar, menos a morena Isso é Batalha da Norte, invadir a cena Tudo que vai voltar, menos a morena Vem, oh, 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 oh Bata ele, carai Bata ele, carai Isso aqui começa, senão de carai Vem, 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 a pessoa que foi só Aí, três, dois, um Sem maldade agora, mano Eu vou bater nesse cara Ele veio de São Paulo Então segurou o pretelo Olha que engraçado Esse balde de cantismo Do cabelo liso vai perder o cabelo crespo Só que se aprende, né, mano? Vou rimando Então vai com calma De minha frente você treme Argumento te falta Não faz o gol de falta Te bateu à vontade Toma franga aqui, ô Sene Toma franga aqui, ô Sene Só que essa fita agora que você falou De São Paulo você com a camisa de quebrada Mas você não é quebrada Tá me julgando com a camisa com quem eu sou Não, não tem nada a ver Sinceramente parteiro Agora eu vou na fé Não julga o livro pela capa E nem pela vestimenta O que você veste não é o que você é Jogador do São Paulo você não é Miranda Por isso que na batalha você não rima Até amanhã porque você é fã de funk Você não gosta se for o da leste Você só gosta se for lan Então mata já vai matando Por isso que hoje você perde o pause É que esses MC é decorada de internet Só rima se for lan house Pera um pouco, pera um pouco Hoje eu tô nessa base Analisei na minha frente Mbappi Nossa mano, mas que fase? Esse tempo tá vendo o cara aqui Você é um infeliz Não é CN, não é ninguém Tu vai cair cursando o João Diniz Cala a boca cuzão, vou rir mano Vem com calma então no pote com a sonda Sem maldade é clima embater Te mata o infante, pode dar Deus ou ronda Vou rir mano e agora eu vou a mil Tá ligado que isso aqui só não é ronda Então pega o pinote que eu tô de CB mil Tá de CB mil, tá ligado que tá no Brasil Enquanto na batalha truta eu já viro jogo É porque ele é famoso, veio pro Brasil Porque nessa batalha o ronda bota fogo E você que se pegou o ronda é a fita Você tá ligado que agora eu te falo Você é muito burro O que que por lá tem a ver com São Paulo Ele jogou lá Eu acho que você não pegou a sua onda Cê sabe o que acontece Eles tirou a gente de lá Não é ronda, não bota fogo Bota fogo, enfim Caralho, por isso que na batalha hoje Você não manda bem Eles falaram de moto contra os chinês Esse aqui é o K-pop 100 Trava não, trava não Tu tá vendo que Zermax te tomba Pera um pouco, não sou jogador É do Street Fighter e gordinho Calma aí, é ronda Pô, jogaram um pouco, tô te batendo agora Tô te falando que eu venho nessa linha Tu é Rogério Senna Você só é papete Que eu venho te pisar Então te chamo de Seninha Aí, rapaziada Batalha monstra Faz barulho pra esse primeiro round Certo, barulho de quem começou Pra quem terminou Certo, barulho mão pra cima Pra quem gostou das imagens de Demons e Matheus Diferentemente, barulho mão pra cima Pra quem gostou das imagens de Snormax e Web Esse Snormax e Web estão 1x0 Quem terminou começa E tudo que vai Volta Ah, eu não deixava não, hein, Pronto Eu não deixava Eu não deixava Ah, porque puxa aí É que atende, velho Na toleira Na toleira Já sei qual que é Querido, na toleira Eu, vou, vou Eu, vou E até quem é Você olhou pra sua crush Pra ver quem ela ia votar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ela gritou pra adversário E bateu palma pra você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E aí Wow, 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 wow Isso é noite cara Isso é noite cara Isso é estranha O Porlano jogou no São Paulo Isso se eu não me engano Acho que você confundiu o Uruguai Eu sou o Diego somente alugano E é por isso que vou Você volta de ré Você tá ligado, né parceiro Você é vacilão Você falou de lan house Você já dá um pause Cola com o BCO Que eu já tô no corujão Ele tá no corujão Engraçado Oh, sem maldade Agora aqui tô num file Por isso eu rimo, eu só não esquece Você tá no Brasil, baixa a bola, uruguaio Sem maldade eu faço esse ataque Por isso que eu brinco, agora cê é comum É batalha de dupla, tem quatro MC E toma quatro punch com isso aqui, cê só dá um Mano, cê só deu uma, você não é o Lugano Tu tá vendo, parça, que aqui já tô logando Porque Dylan Houser já tô logando Espera um pouco, você já travou, pelo visto tá lagando Ei, já quero um pouco, amigo Tô te falando, cara, sabe por que aqui eu sou mais bom Porque não tô zizão, não tô onda Jogando, tá até errando, e você é chapa no meu som Até Ei, então você não entende que é o gabarito Por isso que na batalha hoje eu exercito É, por isso que você é o sonso aqui de lá Porque tá num exército e virou um mito Ei, isso aqui você não pegou porque é palmito Até porque hoje você é cuzão, perdão nessa ligação Sabe por que você fala corujão Na batalha você se toma corujão Você falou de Uruguai, sua casa cai Você tá ligado, não se desespera Porque eu sou da favela, é tipo o símbolo do Uruguai O sol só brilha no canto da tela Você não entende que é parada Você tá ligado que eu jogo um CS Só que o que eu trouxe de punchline É o que você tá tendo de FPS Eu tô tendo de FPS É 60, você rima agora, então senta e aprenda Só que né mano, eu vou rimando calma Sabe que de campeão eu sou penta Ele fala que ele é Uruguai Olha, então pega aqui, ferramela Só não esquece o bagulho O sol tá nascendo pro condomínio e pra favela O sol tá nascendo pra todo mundo Pera um pouco, fugia do senso comum Entenda realmente, o sol nasce pra todos Uma pena que nem pra todos brilha igual um Então entende como é que eu já te bato Entende como eu faço, cala só porque eu bato Sinceramente mano, eu nunca fui do exército Eu vim aqui pra rimar e não pra capinar maço Até porque você já perde Que o mato já te termina Você quer o brilho, o meu é do sol O brilho que cê precisa só se for de purpurina Então o Matheus já vai fazendo isso aqui Por isso que na batalha cê arrima Cê quer ver esses cavalos correr mais rápido Essa purpurina Terceiro! Ih, foi murcha de terceiro Vou puxar a votação Rapaziada, faz barulho pra esse rádio! É isso, barulho de quem começou Pra quem terminou, certo? Barulho de mão pra cima Pra quem gostou das imãs do Normax e o Ever Diferentemente, barulho de mão pra cima Pra quem gostou das imãs de Demons e o Matheus É isso, o Normax e o Ever Estão pra final, certo? Faz barulho pro Matheus